A legislação trabalhista é uma proteção específica para a mãe trabalhadora, para ela acompanhar o filho internado. Quando ela está gestante, tudo bem, ela tem lá aquelas dispensas que ela pode fazer a sua visita médica, eu diria assim. Mas quando é um filho que está doente, ela não tem essa liberação. Ela vai deixar de trabalhar para acompanhar a criança e eventualmente vai conseguir que isso seja abonado ou não.